Começando a partir de agora Olha, olha, olha o homem Não é lá fora Lá fora, né, Daiane? Lá fora Pega ele também Um em cada Segura, você é da... Olha seu laranque Poxa, acho que eu ia perder Daí ele tomando vada Nunca Baiana Vai trocar o cabelo E aí, Fabrício Estoura logo, estoura logo Nossa, hoje é o melhor dia da minha vida Se acabar a bateria agora, meu celular não tava com ele no chão Não, não tem nada de conversa não Nada, você não gosta de tacar da Ana Agora, onde receber? Olha, não solta o bando lá na parede aí Da cá Nossa Falta um, vai Falta um, falta um Vai que eu trouxe agora Ai, que nojo Pegou você, Gabriela Ai, que nojo Não Ah, Júnior Olha a florinha aqui, não é Não, manda um beijo com a câmera, Daiane É areia, filho de uma puta É fora desse moleque que trouxe outro pra quebrar no outro Farinha, não se quebra Como assim? Não Você vai Não, não Dá isso Dá isso Tchau Tchau Tchau